E a falta de educação dele, que não ofereceu nem um copo de água, não ofereceu uma taça de vinho. Coitado, ele tava tremendo. Não ofereceu uma calça. Eu imagino que ele tava tremendo mesmo, viu, Gra? O Gra, fala como é que eu tava, Gra. Eu não consegui nem falar direito. Eu demorei acho que uns 20 minutos pra baixar a adrenalina. Cunhado, mas vou te falar, o povo gosta do mal feito mesmo, porque, olha, é lógico que a gente fez uma coisa bacana, uma coisa, não tem... Gota do mal feito. É, mas por que eu tô falando isso? Eu fui olhar lá, cara, tá com quase um milhão e meio de visualização no meu Instagram. Não, o pior vocês não sabem. A gente foi pra pegar nossas coisas pra ir pro aeroporto. Ele caiu na cama, bêbado. Bêbado, não. Não tava bêbado. De fogo. Não tava bêbado. Gisele, é diferente. Bêbado e de fogo é diferente. Eu também fico de fogo. Bêbado é que as caras não aguentam nem andar. Você tava quase. É. É fogo, fogo. Tava alterado. Não caiu pra casa. Não pode falar bêbado ou falar fogo. Você deitou. Bêbado, fala a verdade. Eu arrumando as coisas pra gente poder... Não, eu arrumando as coisas pra gente poder ir pro aeroporto. Eu tinha... A gente tinha que ir embora de todo jeito. Que à noite eu tinha o lançamento dos meus produtos e tava tudo aqui na fazenda. Falei, não, a gente tem que ir embora. Ele não tava aguentando. Ele, não vou. Eu não aguento. Eu tô passando mal. Tá tudo rodando. Eu falei, você vai sim. Aí começou. Não vou, não vou. Vai, não vou. Aí até que ele ficou puto. Levantou quase cabaleando tudo porque você tava te passando mal. Tá bom, né? Você tava passando mal. A cabeça doendo. A cabeça doendo. Ó, gente, o problema quando a gente fica de fogo é assim. É a realidade do quanto você tá de fogo. E outro problema é o quanto a sua mulher gosta de falar pras pessoas. Do jeito que você tá sempre diferente, entendeu? O real estado que você está do aquilo que ela passa pras pessoas. É porque... Eu tinha que imitar ele agora aqui. Mas ele foi puto da vida, mas foi viajar, mas passando mal. Me xingando de ir lá aqui. Não tava passando mal, não. Tava com sono. É diferente. Passando mal. E a cabeça, Zezé? Você quer que você jogue? E a cabeça, Zezé? A cabeça tava legal. Cadê o áudio dele? Eles sumiram. Saiu, saiu. Sumiram. Mas ele descreveu ali. Caiu? Mas ele descreveu ali. É isso mesmo, cara. Pra mulher, a gente tá, tipo, muito mais do que a gente acha que a gente tava, entendeu? Pra mulher, tipo, nossa, você tava muito bêbado. E pra gente, assim, não, você tava meio alterado só. Tava só com a picada da vida na língua só. É que a gente trabalha com a realidade, né? E você... E a mulher, ela fala assim, não, você tava, você não conseguia andar. Não, mas eu subi, subi a escada. Eu lembro que eu subi a escada. O Zezé tem razão. Eu tô com você, Zezé. Você é meu fechamento. Eu tô com o Zezé. Eu tô com o meu cunhado. Ela vai pra teclar, né? Não, eu estou do lado certo, sempre. Do lado certo. Mulher, do lado consciente. A gente vê a realidade. Vocês estão viajando. Mas a gente tá muito bêbado. Gente, a gente tem que... E agora? Eles vão voltar. Se ele voltar, vai lhe contar o ponto de vista dele, cara. Não, que foi mais de verdade. Eu quero saber aonde que iniciou, quando surgiu a ideia de ele falar assim pra Gra. Gra, vamos lá na casa do meu cunhado. Vamos bater na cama. Não, pra quem não sabe, o Zezé é nosso vizinho, né?